Eu tô com o balde do meu colo E eu tô com a perna cruzada Mas eu tô gordo, né? Ai o calcanhar já tá formigando, mano Tira ideia de cima, pô Não, eu tô com dó, mano, o cachorrinho dormiu, pô Pega o balde de balde, rapaz, rapaz Ele dormiu no meu colo, formigou até o meu pescoço, velho Hahahaha Esse dia o Thor dormiu no meu colo Não fez fangirinho Peraí que dá uma dózinha, mano Dormiu todo bonitinho aqui É, autor, o máximo que ele consegue fazer decentemente é cagar em mim, merguito. Caralho. Quanto tempo dá uma partida completa? Uma sobrinha, né, mano? É, meia hora, mais ou menos, uma partida completa, mano. Ah, se fosse 20 minutos, eu ia deixar o Shadowplay gravando. Sem contador de vitórias, que, mano, isso aí só de falar da zica, né? Essa última aí teve 28. Caralho, gravou aí, mané? Aparece no final. Ah, não sabia. É melhor, parece que tem sobrevivência, né, se você ganha essa habilidade. Vamos à artilharia? Tá com zona azul lá ainda. Vamos, eu acho que é lá. Ei, talvez nós chegamos aqui, ou talvez não. Tardinho, 900 não dá pra pular, hein? Tá. Vai, Tardinho, vai, Tardinho. Vamos ver o que a gente aprendeu. Até 145, vira. Vai retão, retão. Vai retendo. Vai retendo. Tem que ser retão, mas tem que ser retão. Quando você for fazer, sobe retão, porra. Sobe tudo. Não vai dar, não. Não chegou nem perto. Eu acho que não vai chegar nem fudendo. Eu tô muito burro, velho. Nem perto, tadinho. Tu tem que fazer reto, mané. Se tu fica baixo em diagonal, baixo em diagonal, não vai chegar, cabeção. Já era. Não chegamos, não. O cara passa a madrugada inteira no Reddit pra isso, velho. Mano, eu tentei fazer o bagulho do Reddit que eu vi aqui agora. Deu errado, mano. Foi mal. Então mole de novo, mano. Ainda bem que você salva a gente depois. Precisa te criticar pra você salvar nós. Relaxa, mano. Já criei o varal aqui. Tô usando caralho. Já pensou esse portal? Caralho. Mas não caiu ninguém aqui ainda não. Tô correndo lá. Eu tô de psiquei, perda. Pai, vambora. Eu tô de alternei que eu vi. Puta que pariu. Ai, ai. Ai, ai. Vai dar de ajuda. Ah, da hora. Não acertei um tiro nessa mina. Ih, tem outro minuto. Tem mais um minuto. Tem mais um minuto. Aonde? Tá escorregando por aqui. Aqui, olha ele, olha. Tá no meio da gravar aqui, ó. Uma moitinha. Morreu. Mais um. Ah, não. Esse que é o FD. O cara é o FD, não é dois. O cara é o FD, não é dois. Mano, eu errei. Cara, mano, eu tomei ideia. Um daninho, eu olhei pra trás do cara me dando um soco, velho. Ainda bem que a gente caiu direitinho nesses negócios aí. Senão os cara tá bolado e a gente não. Acho que tem gente aqui, mano. Tava sem municiar. Sombra em cima de mim aqui, gente. O bagulho é azul, velho. Aqui, 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 ó. Sim, mano. Tem gente aí. Olha. Olha, provavelmente tô morto. Eu não tenho bala. Gostei a bala que eu tinha. Eu tenho que lembrar que o hipfire desse jogo é monstro, velho. Tô vindo, tá aqui, ó. 45, 45. Duas quarenta e cinco na vida. Eu tô morto, eu tô morto. 45 também. Preciso me curar, velho. Mais uma quarenta e cinco. Era imortal, então, velho. Foi quatro quarenta e cinco já. Não, então quase invidido, porra. Deitei. Mano, a gente tem que lembrar... Eu não sei se vocês tão lembrando, mas o hipfire desse jogo é muito roubado, mano. Eu só uso o hipfire, filho. Eu não... Eu toda hora tô puxando a mira. Eu acho que essa porra é quadra. Aqui, ó. Tá de alternator. Deixa gastar bala. Onde que tá, gente? Eu não tô nem vendo. Noventa de dano no maluco lá em cima. Ai, ai, ai. Tô morrendo. Mortei. Aqui, aqui, aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. E tem na minha esquerda também. Acabei de tomar tiro da esquerda. Aqui, ó. Tá na vida. Duas de quarenta e cinco. Tá correndo na... Ah, ficou invisível. Fila da mãe, velho. Atrás da gente tem o Gibraltar. Deitei uma aqui. Tem uma em cima aqui, ó. Ai. Deitei um, tem só o Gibraltar. O Gibraltar tinha tomado noventa. O Gibraltar tá reilando a mina. O Gibraltar tá reilando a mina. O Gibraltar tá reilando a mina. Tá morto, o Gibraltar. Fiii. Fiii. Nice work. Gibraltar deles. É piado. E o Arden? Gibraltar deles. Meu, entendi agora. Já puxou o jogo de vôlei de domingo de manhã aí, no meme. Bora que a gente tá imbatível Porra, tadinha, aí se zicou, mané Não queria falar nada não Se zicou o caralho, mané Hoje eu tô bom Vi muito Reddit de madrugada, mané Estou me decepcionando, mané Qual foi, mané O final countdown Driss, você gosta de longbow, não gosta? Like, I like I like, like Longbow é munição de energia? Eu tenho Não, longbow é munição pesada Escudo azul aqui Tá, eu também tenho Tá, eu tô lá Tô de pesquim pra IR-31 Eu aceito, ah, vou lá O que eu aceito também É extensor, ah, extensor Eu tenho extensor de pesada aqui De extensor pra leve Caralho, minha vida Ah, esse é o pesado, que merda Foi sem querer As vezes eu vou apertar o 4 pra selecionar o bagulho Eu dou um tiro sem querer, mano Onde tá o longbow na da casinha aqui? Eu pinguei Eu pinguei, é isso Achou? Se alguém achar o 301 aí eu quero Ha, já tô com a minha Eu tô com a 301 também Tô fudeu, jogo na munição leve Ô Driss, 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 Driss Ó o R-Drop, ó o R-Drop Olha pra cima, olha pra cima Ah, não dá pra dropar enquanto tá nessa porra É, tem o Wingman aqui Ô Driss, quer jogar a 301? Pega o Wingman Toma aqui, toma aqui Descubra o ringman Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, não, vou trocar Tem um seletor da Prowler aqui Eu vou levar qualquer coisa, se alguém achar Ô... Desenho Eu pinguei a 301 com munição ali E skin, humilde Pô, Julio, eu te matei, mano, desculpa Desculpa, mano Ele acabou de mandar aqui Me matou no jogo Menos um fã Ô... Ô Driss, isso aqui é teu número? Vê se você serve Não Não? É pra bala verde assim É que você não... A long bolt eu tô com uma roxa já Ah, então tá show Tô dando uma mirinha Eu também preciso dar uma mira 1x, mano Vou dropar a bala energia fora Vou usar meu grap da toa aqui Acabou pra azul aqui Level 2 Eu tenho Driss, você precisa relax shield Falando isso eu não tenho... Vamos por dentro do bunker lá, mano Bora Tá safe pra lá Tira aí na floresta Aonde a gente vai Tá, eu tiro na esquerda aqui, hein Ou é no... Não é no bunker... É no bunker? Não, é por aqui Vamo lá, vamo lá, vamo lá Pegar, lutear uns caras, velho Caralho, mano A skin que eu tenho nesse 301 aí é bonita Vê lá nas suas costas agora Tô correndo aí Tô correndo aí Nossa, os caras puxaram até drop lá no meio Olha aí Ali, trocando com cara não, trocando lá Tá Dentro da sua casa aqui Vamos lá Quer entrar com uma mire aí? Vou colocar uma mire aí, vou colocar uma mire aí se quiser Nossa, os caras de tiro aqui Caralho, vocês tão longe de mim Deitei um, deitei um Ah Tô descendo, tô chegando Ganado pra caralho Nossa senhora Tomei esse lá do outro lado do mapa Deitei mais um Foi? Foi tudo, não? Eu acho que tamo sendo ruchada Por outro squad Não, eles tão longe Tão longe ainda Não, tão longe ainda Nossa, velho Tem outro squad vindo lá E os caras tão munidos, mano Eu tô correndo, tô correndo Tem um tiro de azul aqui, mano Tô ouvindo eles chegando Corre, 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 corre Tão vindo pelo DAP Ai, eu não peguei mira, velho Que buceta, mano Chegaram, chegaram Tão na ponte de madeira aí Quarenta, já na vida, mina Que healer Tô healando meu shield Tô healando o shield Se healer, se healer Tem dois na vida ali Tem dois na vida ali Eu acho que eu tô meio de cima então, gente Acho que não Tô healando Aqui é o shield de um ali O dentro da casa Tem dois sem shield, mano Dois dentro da casa, vai A mina e o cara do clã tem um sem shield A mina aquele e o cara do clã Eu stunei um Eu cancelei o fênix soltando um segundo Em cima aqui, ó Caiu Tá aqui, ó, tudo embaixo Os três aqui, ó Os três não estão pingados Os três, são os três aí, Driz Caralho, tô na merda Tão saindo por cima, Driz Só tanto, já sai fora Tão atirando, tão ativarando Relaxa Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Opa Ah, na casa Apareceu mais um squad na casa, mano Puta, que azar, velho Confio em vocês, mano Acho que tem dois squad aí Ai, chegou mais gente aqui Dei muito dano na minha ult, velho Tô indo pra você, Toddyn Dando uma volta em tudo aqui Eu tô me rilando Eu não consigo ver nada Agora eles tão tretando entre eles Eles tão tretando lá, ó Tinha um cara na minha casa, Driz Ele subiu no último momento aqui Ele subiu no último momento aqui Eu tive que subir pro telhado Eu já vou roubar o Pati, Felipe Pera aí Tô vindo em cima de mim Tô vindo em cima de mim Tô vindo em cima de mim Tô vindo aqui Consegui me levantar e gote Que eu já pego meus loot e volto Foram dois squad? Não Tem um squad ainda Vou correr lá pra te ajudar, o Pati Tela aí, tela aí, Pati Tô tendo lá, vai, 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 vai Vai, mostra correto que funciona, porra Ah Dez segundos Vai, Toddy Tô chegando, tô chegando Tu deve ter aquele outro squad que tava por aí, mano Vamos ver se eles mataram O Gustavo falou que se o Driz abrir live Ele vira apoiador do Driz também, mano Tô louco Se eu abrir live, tu vira também, mano? Aquele Fechar a live, ó Tá bom, Pati? Fechou, combinado Pode fechar já Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema Já nos próximos anos, em Gravel Caralho, deixa eu dropar bala verde Que eu tô com 160 a toa aqui Tem muito loot aqui, Pati Aqui tem loot dourado Onde eles estão, Mila? Não, a gente tá num lugar muito bosta Veja, paquete vem Onde eles estão indo? Dê-me um segundo Recharge o shield Caralho, tô com... 22 seringas, mano Quem precisar ir... É de shield, mano Tô sem nenhum shield na bag Mini, Mini? É, Mini Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Opa, não, pera aí Foi um só Cara, que era real Foi, foi Triple take humilde, mané Milinha dourada Olha, turbo compressor e... Eu preciso da bundinha da Sniper Tem que ver dentro da casa aqui, ó Tem que ver dentro da casa aqui, ó Dentro dessa casa deve ter loot Os caras tretaram ali dentro Ai, tem loot A conta de final Tem loot aqui, mano Pegando o meu Pegando o meu Mas o loot aí é dos caras que a gente matou, velho Não, tem mais... Esse aqui, ó Mais dois aqui Tem, tem Quando a gente chegou eles estavam lootando Não, esse aqui Esse aqui eles... Foi que morreu depois Ó, tem coronha roxa pra... Rodô já Tô tão humilde procurando uma... Uma mira pra minha triple take, hein, mano Tem aqui, tem aqui, ó Alguém tá de peacekeeper? Alguém tá de peacekeeper? Eu tô de peacekeeper Tem... Ferrolho rosto, tu tem? Não, vou pegar aí Tá no chão Aqui, ó, tem uma mira aqui, ó Ferrolho tá aqui Nossa, essa aqui tá nervosa Nossa, agora tá nervosa, Dima Sim Obrigado Não Eu tô de buenas e renings Eu tô com quatro packs de seringa, mano Nossa, eu não tô com nada de escudo Meeeeee Toma dois vinhos Ahn? Eu tô voltando pros loot aqui que tem ainda Ahn, dois problemas, ó Não tem squad... Não tem squad... E no navio Ó, tem cara aqui, tô vendo aqui, ó Daqui a pouquinho eu vou fechar a live aí Que eu vou na shoulder Que veio o shield Deitei um, deitei um Cadê vocês pra vocês? Outro nível, né? Nossa, eu tô longe aço, mano Nossa, eu tô longe aço, mano Patife, vem Pô, peraí, eu vou dar carona pro Patife Tá rilando, cara Tá rilando, tá rilando Pô, pior que eu nem consigo dar carona pro Patife Relaxa, 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 relaxa Ajuda o Driz lá Vai lá, vai lá, vai lá Já rilou, já rilou, cara Recua, recua aquela coisa Porque a gente tá muito longe, velho Já aconteceu Eles correram, eles correram Minha ult nem deu dano neles Beleza Eu tô sem escutinho É uma boquinha do Sniper tão top Tô tomando, tô tomando Tá onde? Tô correndo, tô correndo São três, são três Tô correndo Não vai não, não vai não É dois squad Não é o mesmo que eu tava trocando, não É dois squad aí Joguei que daí Vamos dar volta neles Vamos dar volta, vamos dar volta neles Calma, eu tô indo lá no shield Puta, eu trouxei meu último shield, hein, velho Eu também tô sem, mano Mini, mini Ó, dropei dois no caminho Três no caminho Três no caminho Divide aí vocês Pega aí Caralho, eu tenho que usar e também Eu não vi Todinha o drop nem tá full, né, mano O cara pensa no meio do giro, né, né Tô mudando Tô olhando pra descer daqui Pra ver se não tá vindo ninguém daqui Eles vão estar aqui na esquerda, mano Na frente Nossa, é sério o squad em esquerda? Ó, cuidado Tem trap aqui, ó Ó, tem trap ali também, ó Tem que se ligar nessas trap pra gente não ser espotada Vem pelo caminho que eu fiz aqui Vamos falar pra vocês aí Valeu, valeu Cadê a dupla, Tiff? Relax, relax Cuidado com as trap, tipo Pelo amor de Jesus Cristinho Tá bom Ó, tem trap aqui no canto Ó, tô vendo um squad ali, ó Tem um aqui embaixo de mim, são dois squad Um squad Não, não troca, não troca Ai meu Deus Tô com dois squad, mano Deitei Puto, tô sem ult Um squad já foi, falta o da frente lá agora Tô tomando... Tá na vida, tá na esquerda, tá na vida Outro squad na esquerda Outro squad na esquerda, só avança pela esquerda aqui Tá Outro squad lá na frente, tá sendo deixado Quem tá pronto pra voar em um zipline? Ai tem trap pra cacete, velho Os caras tão lá, ó Ó, ali, 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 ali Tô longe, tô longe, tô longe Como assim, gente? Não, a gente tá precisando de um lugar É, eu vi, tu vindo pra cá Eu dei um enganchado Fui pra puta que pariu Era onde ir pra altar Ele desceu aqui em algum lugar Tá aqui embaixo de mim Deitei Tão levando Tão levando de outro lado Tão levando daqui, ó Do N Aqui foi, já caiu fidelão Foi Tem um squad na esquerda Tá aqui perto de mim, ó Tá aqui onde eu tô Eu preciso de munição laranja Achei, achei, achei Tão aqui, ó Tão atirando vocês daqui Deitei quarenta em um Tô rolando meu shield Tô rolando meu shield Tô rolando meu shield Não, avança Tô rolando meu shield Tá, tá, tô safe, tô safe Eu consigo dar cor pro cinti sniper Pra eu rolar Tô aqui contigo, Patif Peraí, peraí, peraí Aí o Buddy decidiu descer agora Vai, desce, desce Onde os cara tá, onde os cara tá Mais quarenta e cinco Mais quarenta e cinco Tá de shield roxo, velho Consegue pingar? Tava aqui, ó Já correu pra relar, eu acho Acertei, acertei Acertei granada Tô aqui Tão invisível Que eles tão por aqui Eles tão aqui no meio do mato, ó Tá aqui, ó Puta merda Deixa eu sair Tá aí Porra, por aqui, ó Eu tive zero pra direita ou não? Ali onde eu peguei Ali onde eu peguei Tô abrindo Tô abrindo pela direita Mano, tinha shield naqueles loot? Eu não peguei Não, não, não tinha Não tinha, não tinha Esse... Essa rodada tá com handicap de shield Tem um loot aqui, ó Tem um loot aqui, ó Tô vendo o cara lá, ó Lá dentro Parece que tem dois squads, todinho Mano, peguei muito escudo aqui, ó Peguei muito escudo Eles vão ter que sair de lá agora Pegou muito escudo? Deixa eu ir aí Que eu preciso Vem cá, vem cá Já pensei em shield aqui, ó Valeu, valeu, valeu Você também, você também É, eu não consigo subir Olha, tá lá, ele correu Eles tão indo pro outro lado da safe Eles tão ali, ó Tem três aqui Tem três aqui Acertei Tá mirando em mim de sniper Mano, não consigo subir aí Cara, vou pegar e já te dropo Tá aqui, ó Não vejo Tô vendo agora Lá, 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 ó É o cara da smoke Mais um HS Mais um HS Três HS, mano Três e cinquenta e cinco nele Caralho É o cara da smoke Não é meu senhor, todinho Não, eu tô atrás de você Eu tô querendo tirar o shield Tu não pega É, eu confundo esse holograma, maldito, velho Aqui, aqui, ó Shield Três aqui, ó Eles tão trocando hot spread Isso é agora, é agora Tá muito perto ali, ó Mano, chove granada Se tiver granada pode chover lá Que vai ser... Não tem, não tem Puta que pariu Ali, ó Caiu fedendo Só mais squad Mais um Dropado Porra de trap Cuidado Outro Falta um, falta um Só tem mais um em pé Sali atrás, sali atrás Vai me deitar por causa desse veneno Infeliz do caralho Boa Uh Que jogo, mano Jogaram muito esses dois caralho Mano, toda partida Eu tenho que ir no lugar de jogar mais que essa longbow Toda partida do total eu pego muito aqui O Robert Eu levi também É muito fácil de dar gás com essa porra Deixa o like aí, cara Deixa eu agradecer aqui, ó O Rui mandou É o Rui, filho do aniversário de dois meses de apoiador O Guilherme mandou dois estrelas O Gabriel Santos O R$15,00 O R$15,00 O R$15,00